Olá, gente! Estamos aqui com mais uma demo. O nome é Crabgod. E eu tenho algumas coisinhas pra falar antes. A primeira tá em português. Graças a Deus, finalmente uma. Tá em português. Número dois. Ele é um pouco complicado, né? Então, tipo assim, apesar de ele ser wholesome e cozy, ele tem como não ser também. Tipo assim, ele é um manager de recursos que você pode deixar mais ruim ou menos ruim. No meu caso, que eu sou otário, eu deixo no aconchonete, tá? É isso aí. E eu queria chamar a atenção pra essa parte aqui. Eu sei que eu tô na frente, mas não sei se vocês conseguem ler. Compensação de carbono, tartarugas meninas salvas, plástico orgânico limpo. Eu não sei, eu não entendi direito como eles estão fazendo, mas aparece aqui no seu jogo, quando você faz alguma coisa, você meio que dá recursos pra uma empresa fazer isso na vida real. Então, essa compensação de carbono, 210 quilos, era a vida real. Árvores plantadas, 29 árvores, era a vida real. Pelo que eu entendi, a equipe meio que se prontificou a monitorar, né? As pessoas jogando a demo, eu acho que isso vai continuar pra vida real também, e aí vai chegando no, tipo, quantas coisas que vão fazer. Bom, eu não entendi direito, porque as vezes que eles falaram sobre, algumas eu pulei. Mas, vamos lá, vamos jogar. Vamos jogar no alcançegante, por favor. Obrigado, tá? Muito obrigado. O antigo deus caranguejo está desaparecendo. O oceano precisa de um novo guardião. Chama os Power Rangers. Não, mentira. Ó, olha o dois caranguejos. Vem aqui neste ovo, selecione escotilha. Era a pessoa, né? Eclodir. Oi, tio. O que é que eu vou fazer? Escotilha de seguidores? Que escotilha, gente? Escolha o Skeeter. Skeeter. Eu escolhi, meu filho. Ah, é ele que vai virar o novo, o novo... Proteja o ovo sagrado e complete sua migração. Ah, crie um novo deus e restaure a harmonia em seu domínio subaquático. Tá vendo por que que tem uma dificuldade mais difícil? Vou jogar isso no domínio mais difícil, não. Tá doido? Para alimentar todos os caranguejos, a gente precisa de 70. Tenho 67. O que eu faço aqui? Atribuir função. Eu quero que você seja um jardineiro. Gere favor como adorador. Crie um adorador. Ah, tá bom. Desculpa. Eu vou te botar como adorador. Consegui. Consegui. Uma parede. Vai ser jardineiro também. Uma alga bolha aqui e outra alga bolha aqui. Olha, eu tô sendo adorador. Mais um favor e eu consigo. Mais um favor. Coletei cinco favores. Plantas e corais. Eu trago em que outro. Oh? Cultive dois... Ah, sim. Eu já cultivei. Defenda o ovo sagrado. Defenda como? Defenda do quê? Meu Deus! Bebê espinha negra. Bicha, você vai virar um caçador. Sei lá. Mata! Bem, eu acho que eu vou alterar sua função. Quero ver você como adorador. Não, vamos começar o caçador mesmo. Mata! Cá! Vamos começar o que você procurar iniciar uma nova migração. Colete setenta alimentos. Amiga. Passador. Passador. Argueceiro? Não é cargueceiro então, né, meu bem? Atualizar. Super Kamiguru Gente, me desculpa, peraí Mais uma vez Ah, eu não posso trocar Putz Deixa eu ver se eu consigo voltar pro menu principal Não Ai, droga, é mais um jogo que eu tava meio traduzido estranho Oh meu Deus Colatório de raça, sempre sem assistência criar comida quando destruindo obstáculos As ameaças espiralizam o ataque e esticarem em detrimento dos outros Errei eu, hein Ah, doido Menos de 40% Com medo de gaivotas Meu Deus Fizotei ervas daninhas, derrubando carolê pra meus filhões verdes E aí, se é roguelike, meu filho? Um monte de problema Olha isso Perdeu o último aniversário Que horror Ah, menos 10% de vida máxima Precisa ter ver ali Ah, isso aqui já tem Vamos nesse aqui Jesus É, olha, que legal Dá pra escolher Dá pra escolher esse aqui, né Deixa eu sair pro menu principal Desculpa, gente Mas olha só Tá muito estranho esse português Parece que foi traduzido Na máquina Igual ao O outro lá Ó, temos um adorador Temos um jardiminho Você ganhou? Você ganhou? Ah, isso aqui tem um snip Esse aqui Move speed Nice Cavender, Caverna Tchau 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 Oh! Se eu não me engano, no Builder ele consegue atacar, né? Se eu tenho dois Seagrass, cano de noite. Opa, agora eu posso ter um Hunter. Pronto! Aqui eu posso botar mais um Seagrass, né? Eu posso botar mais um Seagrass. Não. Seagrass can build walls to block ground threats. Não. É isso que eu quero. Pronto. Eu preciso de mais 30 feio, mano. Não. 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 Agora. Olha! Eu preciso de mais um scavenger. Não está dando vazão. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Adoro mais um pouco. Pronto. Hatch. Você vai ser mais um scavenger. Não. 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 Preciso fazer o que? Seagrass, 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 Indiscovered, Undiscovered, Undiscovered Preciso de 1 Star Coral só Blue Time Preciso de Bubble Cap 1 Seagrass Se fizer isso vai dobrar a população Ah... Ah, tá aqui ó Ih! Sun Coral, Ulva, Jalikel Porque assim... Red Trap O que é isso aqui? Preciso de mais food Favor tá cheio Ah, dá pra eu fazer upgrade? É o jeito, né? Tá ficando de tarde já O próximo que vier eu vou pegar com um Builder Seagrass 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 Bom dia Tira Vou meter mais um Sun Coral Sun Coral é... Aqui. Pregrade... Não tenho. Vou fazer mais dois feios agora. Pronto, agora posso usar pregrade. Tadinhos dos dois. Trabalhando por 30. Vamos limpar esse obstáculo aqui. Aqui eu posso fazer um... Olha, eu posso diminuir a velocidade. Vou nisso. E esse aqui? Prefiso de favor e food. Olha! Apareceu mais um... O que é isso aqui? Esse aqui eu preciso de mais Seagrass. O que é isso aqui? Tadinhos. Estão tentando, estão tentando. Mas eu tenho que deixar esse aqui como Hunter. Não dá para eu trocar. Talvez eu precise de mais um Builder? Ou mais um Gardener? Talvez um Gardener. Paver? Apesar dos pesares eu estou conseguindo, né? Olha. Ficou de noite. Mata! Mata, Hunter! Mata, Hunter! Isso, meu bem! Vai, vai, vai! Mata ele a porrada! Ai, que delícia! Dá para fazer mais uma... Mais uma... Não, mas acabou a noite? Acabou. Nossa, eu não achei uma criança aqui. Caralho, esse aqui já dá pra fazer? Já Ai, que legal Vai ser esse aqui Eles viram um healer Ah, mano Que maneiro Preciso de mais um washi, peraí, então E já dá pra performar o ritual Diminui a velocidade mais ainda deles Dos inimigos Aqui Ah, o lerpa Build Ah, aqui Deixa eu tentar ver Ah, eu não quero Sankoro Eu quero Seagrass, caralho Onde que eu posso botar Mais Seagrass? Não tem espaço Eu só preciso de mais um Seagrass? Será que é o level? Será que eu só vou tentar aumentar o level? Não, não posso Tá no level 2 Aí, aqui Aqui, Star Coral Bubble Kelp Ah, eu só queria só mais um lugarzinho Pra botar um Seagrass Como não tem Dá mais um Sun Coral E Já o Kelp Sei lá É, depois eu boto Uva É, se eu tivesse pelo menos mais um Amiguinho Deixa eu ver Tem ninguém vindo daqui, não? Já tem, não Pelo menos Menos mal Tem ninguém vindo daqui Ok Aqui tem mais Vai ficar mais rápido Esse aqui ainda não levantou de level Aqui Fazendo comida e mais comida Olha o jeito Comido suficiente Migrar Uh Olha que joguinho Divertidinho Ah eu quero ver Utilização de level Isso aí vai passar de level agora Passou Olha Desculpa mas isso aqui tem que ficar E você Jeremy Uh Oi Ai meu Deus e agora Ah Vou trocar Rename Jerry Para Você Você Sally Builder Não sei Consegue correr mais rápido né Você vai tocar de nome Hunter Eu vou ter que mudar Eu vou ter que mudar minha colônia Tem como mudar eles aqui não? Não Não Mas eu vou trocar o Hunter Só Só para eu Ah Eu não quero Cave não Rapidinho Só para eu Mudar Você Change role Você é um Hunter E você 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 é um Mosh Pronto Build Trap Clean Clean Clear Clear Vamos botar Seagrass Seagrass Clear 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 Bora 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 Todo mundo fazendo coisa para Deus ajudar Deus no caso é o Crab God Eu ia parar mas agora eu estou Meu Deus ele realmente gera muito mais rápido Vamos lá Pera aí Pera aí de aqui Perae 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 Pam Pam Perae Ah Pam 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 Pronto, deu uma limpeza, isso aqui dá para fazer... Pronto, já buildei uma trap ali, uma trap aqui, acho que dá para buildar mais uma trap aqui, provavelmente que eles vão deixar... Mano... Vou parar por aqui, porque senão eu não vou parar. O jogo é muito legalzinho, cara. Então, se você puder dar a oportunidade, Crab God está aí nas dificuldades que você quiser. Tá bom? Tchau, tchau!